Música Nossa festa de ontem foi tão legal E quando a Silene entrou todo mundo começou a gritar Silene, Silene, Silene Isso é tão engraçado Concordo, foi empolgante Foi muito legal a festa de ontem E foi engraçado quando a Silene chegou O que foi, Laura? O que aconteceu? Maria, Sara, eu vi uma coisa bem ali Não, deve ter sido impressão, eu não vi nada É verdade, eu também não vi Música 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 Música